Música Dando continuidade no nosso planejamento dessa reconstrução no qual nós estávamos fazendo finalizamos agora as contratações de dois atletas o meia Luiz Henrique e o atacante Hélio Borges Luiz Henrique vem de empréstimo junto ao Santos e o Hélio Borges estava no Juventude também vem de empréstimo junto à equipe do Azures então é com muita alegria que nós estaremos apresentando as duas últimas contratações para essa primeira etapa da Série B acho que é muito importante essa mescla, experiência e juventude porém são atletas também que já figuraram em cenários de Série B e Série A do Campeonato Brasileiro, também tem a sua experiência então nós acreditamos muito no potencial deles Eu fiquei muito feliz com o convite de vir para cá é um clube que está crescendo muito e essa oportunidade é muito boa vou dar meu máximo, acho que o grupo está muito fechado para a gente conseguir os objetivos nossos e do clube se Deus quiser subir para a Série A eu vim do Curitiba com 8 anos, fiquei lá 12 anos no Curitiba subi para profissional aos 18 anos em 2019 tive acesso a Série A com o Curitiba também em 2021 tive a oportunidade de assinar o contrato com o Santos fiquei lá 6 meses e agora tive essa oportunidade que não pude deixar passar que é muito importante para a minha carreira tive muita entrega e vontade de querer vencer o grupo também, que é muito isso, conquistar os objetivos que o clube tem Fico muito feliz pelo convite do Novo Horizontino estou muito feliz e motivado é um clube que vem crescendo no decorrer dos anos é um clube bem estruturado e eu estou aqui para fazer história e conquistar os objetivos do clube, que é o acesso comecei no futsal, do Remo, me destaquei lá, passei para o campo mas me profissionalizei e passei pelo Azores, Ceará e os Ventos e hoje eu chego aqui com muita vontade, focado no objetivo do clube em busca do acesso então, sou jogador ofensivo, guardi para cima do adversário sou jogador de velocidade, jogo mais pelas beiradas do campo e busco fazer os gols e dar assistência você pode esperar um jogador de muita vontade um dedicado dentro de campo para buscar vitória jogador de grupo e vamos estar em busca do objetivo, que é o acesso e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá